Música Governo aprova subsídio do Laratos Rua, Baúma, Cain, Roto e Território Nacional. A reunião do Conselho-Ministro é extraordinária e repelaça o governo dele sexta-ném. O governo decide aprova o projeto de decreto-lei com a atribuição do Laratos Rua, Baúma, Cain e Timor-Leste, Larantomac, Nebehanaran, subsídio fim do ano. O projeto de decreto-lei com o subsídio do Laratos Rua apresenta o seu vice-primeiro-ministro, não-ministra, Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berto dos Santos, objetivo ao apoio à economia-família sireniana. Apoio pontual será para o Macain. Apoio para o Macain será roto e para o fim do ano. Apoio para o fim do ano para o Macain será roto. Apoio não é se errou montante 200 dólares americanos para cada Macain. Apoio para o Decreto-lei não é se errou. Tipo de apoio, modalidade de apoio, mas é universal. Apoio para o Macain será roto e para o Macain será roto e para o Macain será roto. Enquanto o subsídio do Laratos Rua, Nebeato aplica e retina-ne, beneficiará o Xira, hauquera o seu vice-presidente da República, todo o povo vai bem. O objetivo é o Grupo Umbalo. O objetivo é o objetivo antes, anteriormente, e o objetivo é o objetivo. O objetivo é o nivel de vencimento de 500, mas caralho. Agora é roto, roto. Então, o Brasil é roto, roto. Roto, roto, montante 200 dólares, mas o requisito é para o Macain, a família aqui é para o registro de tiaona. O livro é registro de Macain, a data e a fulam em fevereiro. O projeto de decreto-lei O projeto de decreto-lei